Olá gente, tudo bem? Hoje estou aqui com vocês novamente trazer para vocês uma ótima dica caseira para estar tratando a micose de unha. Então se vocês quiserem saber que receita é essa, é só acompanhar passo a passo do vídeo que eu explicaria para vocês. Gente, essa receita que eu vou trazer hoje para vocês é uma receita muito eficiente para combater a micose de unha. É uma receita muito econômica, os ingredientes são facilmente encontrados na farmácia. É uma receita que contém o poder antisséptico, antifúngico. Faça um teste antes para saber se não existe nenhum tipo de alergia aos ingredientes utilizados nessa receita. Então gente, vamos começar. Vamos lá. Para essa receita nós vamos usar uma colher de sopa de ácido bórico, muito facilmente encontrada nas farmácias. Uma colher bem cheia. E vamos precisar de duas colheres de sopa de glicerina líquida. Vamos misturar até que fique homogêneo. Agora que misturei essa receita e ela ficou homogênea, eu vou virar dentro de um pote, a condicionar dentro de um pote. Então pessoal, como é que vocês irão utilizar essa receita? Aqueça uma vasilha com água, deixe a água mornar. Quando a água estiver morna, mergulhe a unha por 5 minutos. Após esses 5 minutos, pode pegar uma lixa comum, somente para lixar a unha afetada. Esse procedimento de polir a unha é necessário ser feito pelo menos uma vez ao dia. Após polir a unha e secar muito bem, é importante secar a unha porque micose gosta de lugares úmidos. Vocês podem pegar essa pomadinha que nós preparamos, com o auxílio de um algodão. Pegar uma pequena quantidade, 3 vezes ao dia e aplicar na parte afetada. Vocês podem fazer esse procedimento enquanto estiver com micose de um. Então gente, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa receita, pode deixar nos comentários. Quero ir respondendo vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal para receber mais autorizações de vídeo. Então é isso gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!